Olá pessoal, eu sou o Alexandre e vou tentar mostrar aqui uma outra ideia que eu tive para refrigerar o mostro depois de feito. Então essa coisa de gastar mais de 100 litros de água para a gente preparar 20 litros de cerveja é um negócio que sempre me incomodou um pouco. Então eu queria tentar mostrar uma ideia que eu tive e pode ser uma coisa um pouco trabalhosa mas pode ser que estimule o pessoal a montar isso e a gente vai economizando água. A ideia é composta por um refrigerador, tipo uma geladeira mesmo para refrigerar o líquido depois de pronto. E eu vou tentar mostrar passo a passo como é que a coisa vai ser feita. Vai ter uma parte que a gente não consegue fazer, eu até poderia fazer, não tenho ferramenta para isso, por isso vou terceirizar isso que é a parte de gás na refrigeração. Mas o resto, quem tem oficina e pode trabalhar com ferramenta, dá para fazer em casa tranquilo. Então a gente vai continuar o vídeo conforme a coisa for sendo montada. Bem, esse é o equipamento montado, tá um tanto quanto feia a panela, porque eu coloquei aquela espuma expansiva de poliuretano e ela fica meio disforme, né? Mas o importante é que faça isolamento térmico, não deixando que o freio gerado pela capilar de, a serpentina de cobre em volta do latão, passe para a área exterior, ficando todo no centro da panela de alumínio. Eu agora estou colocando para ferver 25 litros de água, por enquanto está só 35 graus, mas daqui a pouco vou fazer o teste com a refrigeração desses 25 litros, vamos ver quanto tempo vai levar para esse sistema refrigerar 25 litros e a gente vê se é uma coisa que realmente compensa o gasto. Então assim que estiver fervendo a gente volta para ligar tudo e ver como é que a coisa vai se comportar. Bom, eu decidi fazer um outro tipo de teste, ou seja, antes de colocar água quente, eu já inclusive testei com água quente, mas mais para mostrar como a coisa que funciona, que é a panela montada, com a parte de isolamento térmico, essa parte aqui de fora agora não esfria, mas dá para perceber que aquele cano de cobre está bem frio, você nota que aqui é um cano, é a parte do condensador que está quente, mas aqui está congelado e a parte aqui de dentro é a mesma coisa, então lá dentro agora está marcando aqui 3 graus, mas esse termômetro não é 3, 2 graus, a tampa está bem fria, lá dentro, o termômetro não é um termômetro muito bom para marcar baixa temperatura, pode ser que esteja mais frio que isso, aqui dentro está bem frio, o ambiente está bem gelado, as paredes estão bem geladas, e isso aqui é o que faria com que a panela toda está muito gelada, gelada mesmo, o termômetro está medindo na parede dela, então a intenção é que do jeito que ela está agora, a gente transferisse o líquido já pronto, ou seja, a cerveja já fervida, a gente transferisse para o esse recipiente já gelado, eu fiz um teste fazendo dessa forma, ele leva mais ou menos para gelar uns 20 litros, ele leva uma hora e meia para levar temperatura até uns 25 graus mais ou menos, e se por um acaso a gente ferver direto, ele aquece muito a panela e aquece muito os canos, então demora um pouco para a temperatura começar a baixar, porque ele precisa primeiro vencer a parte que é a parte de resfriamento da própria panela, ela vai estar muito quente, então dessa forma, ou seja, você transferindo o que já está fervido em outra panela para essa daqui, ela vai esfriar mais rápido, porque a tendência é o primeiro choque bater uma quantidade de líquido fervendo com a panela congelando, e isso vai dar uma queda no primeiro momento boa de temperatura, depois ela aquece toda e leva mais um tempo para refrescar, mas eu acho que uma hora e meia é um tempo razoável para a gente considerar que não vai gastar nenhum litro d'água, ou seja, depois dessa uma hora e meia a gente pega e transfere isso aqui para o fermentador, é muito mais rápido do que botar a cerveja na geladeira para resfriar, que geralmente leva a noite toda, às vezes já fiz assim, bota na geladeira no fermentador antes de botar o fermento e só no dia seguinte que dá para botar o fermento, ou então baixar com um chiller de imersão e jogar um monte de água fora, e nunca se consegue temperatura mais baixa do que 45 graus com chiller de imersão, é difícil para caramba você conseguir baixar até uns 30 e poucos graus, você põe muita água fora, até 45 com uns 50 litros você consegue, mas abaixo disso o troço demora para caramba, então por que, por causa da diferença de temperatura da água para a água fervendo, no início ela é muito grande e a temperatura cai muito, depois a temperatura começa a ficar resistente porque a diferença está muito pequena, aqui não, a gente tem em panela, ele está marcando ali um grau, tem a panela muito fria e a gente pode deixar, isso aqui está ligado a uns 15 minutos, ela está desse jeito, então pouco antes de terminar a fervura, a gente já liga esse negócio aqui, bota para gelar, acabou, joga um troço de cerveja quente aqui dentro para gelar e muito provavelmente, em uma hora e pouco ela vai estar totalmente resfriada, pronta para na temperatura ideal para o fermento, então essa é a ideia de fazer uma fermentação, de fazer uma resfriação, com um resfriamento sem usar água, usando motor de geladeira e peças usadas de geladeira que você consegue no ferro velho, aproveitando uma panela, a única coisa que eu comprei aqui foi o cano de cobre, e paguei na loja de refrigeração para colocarem o gás e isso é uma coisa que no final você fica com equipamento, quem usa muito, quem faz cerveja de forma habitual, eu acho que é uma coisa que compensa ter, então fica aí a ideia, quem precisar de qualquer orientação é só mandar um e-mail, um abraço para todo mundo, até mais!